Oi pessoal, tudo bem? O Wallace Lima com mais uma sacada quântica pra você. Lembre de curtir o nosso vídeo, de assinar também o nosso canal pra que você possa receber esses conteúdos relevantes todos os dias e compartilhar com aquelas pessoas que você gosta, tá? A sacada de hoje é a seguinte. Não se deixe levar por negatividades. Poupe seu corpo de toxinas produzidas por pensamentos tóxicos. Aprenda a desviar seu caminho de pensamentos e conversas que não te elevam. Treine sua mente para ver o bom e o belo nas coisas e, sobretudo, nas pessoas. Isso vai fazer sua vida mudar. Haja, haja agora. Gente, vocês não fazem ideia de como o nosso cérebro tem o potencial de se adaptar à realidade que você quer criar. Então, naturalmente, que se você convive com muitas pessoas negativas, aquelas pessoas que vivem reclamando, que vivem se queixando, que vivem sempre na lógica do criticismo às outras pessoas, então o que acontece? O seu cérebro vai começar a se modelar. Ele vai começar a tomar esse formato, esse formato, para a sua vida. Entenda que você está criando a sua realidade, você está criando o seu futuro, você é um artesão do seu destino, e é você quem vai treinar o seu cérebro para dar esses novos comandos. Então, ao invés de estar no campo das negatividades, porque não está no campo da positividade, porque não está vendo o lado bom das coisas, o aprendizado que você tem que ter em cada experiência que você passa na vida. Procure focar no positivo, deixa o negativo, não é que você não vai deixar de ver, mas você não vai direcionar a sua energia. Procure ver qual é o aprendizado que as coisas negativas, os desafios têm, que isso certamente vai trazer um novo colorido para a sua vida. Põe em prática, depois comenta aqui, depois me diz o que é que você achou, e lembra de curtir se você gostou, e também de assinar o nosso canal. Aguardo você também, dá um pulo lá no nosso site, portal saúdequanto.com.br, para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, e amanhã aguardo você aqui com mais uma sacada quântica. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples. Clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo, que você vai poder se inscrever na nossa lista Prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural. Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download, que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima.